E aí, pessoal, eu assisti Repulsa ao Sexo, pro YouTube não me cortar, que é um filme de 1965, do Ron Polanski, pra quem não sabe, o Polanski é conhecido por ter, assim, uma vasta experiência no terror, nessas coisas bizarras, ele que fez o bebê de Rosemary, de 68, então esse filme é antecessor do bebê de Rosemary. E aqui, a gente vai ter a Carol, só que a gente tem essa Carol, assim, como uma moça muito, muito reprimida, mas muito desejada, então, assim, ela é muito bonita, é a Caroline de Neveu, não sei, eu acho que é a de Neveu, né, então, assim, né, super bonita mesmo, e ela trabalha ali num salão de beleza, num instituto, que nem antigamente se chamava, e ela é muito reprimida, sobre tudo que tem a ver, assim, com o homem, qualquer coisa, ela é muito, muito reprimida e não fica, assim, não dá pra saber o porquê, se aconteceu alguma coisa com ela ou coisa assim, mas, enfim, ela é muito reprimida. E ela tem uma irmã que é amante de um homem casado, e ela acha horrível aquela situação, e, né, ela não gosta, ela até escuta algumas coisas, assim, de noite, e ela se sente muito mal com aquilo também. E aí, como os homens começam a desejar muito ela, porque ela é muito bonita, ela se sente muito mal com aquela situação. Aí, aqui, a gente vai ter esse suspense do Polanski, que é aquela coisa, assim, pensem em 65, é muito diferente do que agora. Mas ela vai começar a ter alucinações de estupros, alucinações de agressões, de atos de violência contra ela, justamente com essa repressão aí que ela sente. Então, na época, ver aquilo ali no cinema é uma coisa muito forte. Realmente, assim, era uma coisa, não é que nem agora, né, que a gente tem aí, tipo, um terrifier da vida que aparece tudo, sei lá, esses filmes super, né, absurdos. Então, nossa, muito complicado, assim, de pensar, nossa, em 65 o pessoal não era acostumado nem com terror, e aí tem um suspense desse, assim, que aí as mãos vão na parede, a parede começa a derreter, um monte de mão pegando ela, sendo que ela tem medo daquilo ali, um cara do nada amanhece do lado dela, esse tipo de suspense, assim. Só que o filme é muito parado até chegar nessa fase. Então, é realmente, assim, um filme cult, mas não é um filme que eu vou voltar a assistir. Ele tá completo aí no YouTube, com legenda em português, perfeito, vou deixar aqui na descrição o canal que eu achei. Mas, enfim, é isso, assim, não é uma coisa que vale super a pena, eu já contei aqui mais ou menos pra vocês tudo, então, quem tiver curiosidade, assista, mas eu não super indico, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.